Oi Vida Eu tô sofrendo, tô sofrendo diferente Porque tem boca na minha boca, corpo na minha cama E nada de você na minha mente Eu tô sofrendo, tô sofrendo diferente Porque tem boca na minha boca, corpo na minha cama E nada de você na minha mente Zero saudade da gente O meu parceiro safado chega pra cá Youtube.com Barra Corsa Ignorante Oi Vida Fiquei sabendo que cê fala da minha vida Cheguei E eu fico ligando pra tu querendo recaída Oi Vida Fiquei sabendo que cê fala da minha vida Tô sabendo Que eu sofro de dia, de noite, de noite, de dia Mas cadê esse choro que você tá vendo escorrendo? Eu não tô vendo Oh, se eu tô sofrendo, tô sofrendo diferente Porque tem boca na minha boca, corpo na minha cama E nada de você na minha mente Se eu tô sofrendo, tô sofrendo diferente Porque tem boca na minha boca, corpo na minha cama E nada de você na minha mente Zero saudade da gente Ainda já ganhei safado Muito barulho pro safadão aí galera Oi Vida Ah, moleque